Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem gente, esse vídeo é bem legal e vai ser um vídeo que eu vou dar 7 dicas pra vocês que vão viajar pra Disney Paris aí pra vocês poderem aproveitar aí a viagem de vocês, tá bom? São dicas assim, pessoais, são dicas que eu acho importante e espero que possa ajudar vocês aí que pretendem fazer essa viagem. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Comentem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, com dicas de viagens e bora lá conferir o vídeo comigo. Bem gente, então a primeira dica aí da nossa viagem pra Disney é escolha a melhor data. Sim gente, varia muito lá na Disney a data sim. Por exemplo, em relação à quantidade de horas que o parque fica aberto, varia. No inverno o parque fecha mais cedo, então se você for no verão ou na primavera, já o parque funciona em um horário maior. O valor também do ingresso varia de acordo com se é temporada, se não é temporada, então muda bastante e então assim, pesquisem uma data legal. Lógico né gente, foi uma data, eu fui na data que eu já queria ir para Paris, então minha ideia era ir para Paris e a Disney foi assim, um segundo plano né, eu usei um dos dias de Paris pra ir pra Disney, pra poder conhecer também que era um sonho meu. mas graças a Deus não foi em época de temporada, eu não queria ir para Paris na alta temporada né, porque realmente, tanto pelo que eu pesquisei, tanto os monumentos, como a cidade, fica tudo muito cheio, Paris já é uma cidade assim, uma das mais visitadas do mundo, sendo alta temporada ou não, o ano inteiro é assim lá, mas então eu já escolhi ir numa data que não era alta temporada e não era frio. Eu escolhi setembro né, então eu fui no começo de setembro e assim, foi muito legal, eu não peguei chuva lá em Paris, pelo contrário, peguei dias bem agradáveis, alguns dias estavam também até bem quentes, mas deu tudo certo e na Disney eu consegui aproveitar bastante e o valor do ingresso foi um valor ótimo, porque não era temporada e foi numa época em que o FastPass, que é o que eu vou falar também pra vocês, foi, é, era gratuito, então isso aí vale bastante a pena. Gente, a segunda dica é, comprem o ingresso antecipadamente online. Sim gente, isso vale muito a pena comprar o ingresso online, porque ele sai mais barato do que você comprar ele no parque, tá? Ele é um valor mais barato online e também evita de você pegar a fila para comprar o ingresso lá. Gente, vocês vão pegar fila de qualquer jeito, porque tem a, mesmo quem compra, bastante pessoas compram o ingresso antes, né, online, e tem a fila lá para você poder entrar no parque, mas se você comprar, deixar para comprar lá, além de pagar mais caro, você vai ter que pegar a outra fila, que é uma fila para poder comprar e depois ir para essa fila. Então, assim, vai evitar esse tempo aí e vai, você vai conseguir economizar. Gente, terceira dica é roteiro. Gente, eu não fiz roteiro para a minha viagem, é, para a Disney, né, porque foi apenas um dia, e assim, eu quis conhecer, eu quis, é, tirar bastante foto, né, ver o parque. Mas assim, o roteiro que eu quero dizer para vocês é, assistam vídeos, pesquisem antes, né, ó, uma dica aí, assistam meu vlog na Disney, é, pesquisem bastante aí os brinquedos que tem lá, o que, que, o que identifica, o que vocês se identificam, né, com os brinquedos, o que vocês querem fazer para poder não esquecer de fazer isso. Então, assim, eu queria muito ir naquela montanha russa do Star Wars, é, eu queria ir naquela montanha russa que, eu não sei se é Indiana Jones, mas é uma que é de madeira, assim, é bem legal, é, bem rústico, assim, o, 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 a paisagem, meio faroeste, eu queria ir nessa, que são brinquedos mais radicais, assim, tinham outros brinquedos que eu queria ir, então eu anotei, mas, infelizmente, estava em manutenção, e eu queria muito, é, tirar uma foto com o Mickey. Então, essas eram coisas que eu queria bastante, então anotei para não esquecer, não perder o foco, porque quando você chega lá, é muita coisa, muita informação para você absorver. Então, se você não tiver em mente, mais ou menos, o que você quer fazer lá, algum objetivo, assim, ah, não, isso aqui eu não posso deixar de fazer, você vai se perder, vai acabar não fazendo. Então, façam, mais ou menos, um planejamentozinho aí, um roteirozinho, do que vocês, é, não pode faltar nessa sua viagem para Disney Paris, e, façam, para vocês poderem chegar lá e não se perderem, assim, e conseguirem fazer. A minha quarta dica para vocês é, baixem um aplicativo do parque. É, tem um aplicativo, eu, eu acho que se chama Disney Paris, mas, eu não me lembro direito, mas eu vou deixar aqui para vocês, na descrição. E é o aplicativo do parque, mostra o tempo de fila de cada atração, é, você consegue ver onde você está no parque, ver, ver o, o, os brinquedos, as atrações, é, próximas. Então, assim, é um aplicativo bem legal, é, eu achei, ele poderia funcionar um pouquinho melhor, não sei se foi a minha internet, mas, às vezes, ele dava uns pânys lá. Mas, foi legal, porque a gente conseguiu se planejar e, algumas coisas, a gente pegava fast pass, porque a gente viu que o tempo de fila era grande. Então, é, usem, baixem esse aplicativo, que vocês vão conseguir se localizar melhor que no mapinha. Eu, pelo menos, particularmente, acho que é bem melhor do que o mapinha, porque lá também tem a opção de você pegar o mapa lá. Gente, a minha quinta dica para vocês, para vocês também que querem economizar, é, usem o transporte público. É, como assim? Por exemplo, se você não for se hospedar, né, no hotel da Disney, que fica praticamente dentro do parque, né, fica bem perto, vocês podem optar pelo transporte público para ir para a Disney. Não precisa ir de Uber ou ir de táxi, ou ir com aquele ônibus que é mais caro, que vai direto para a Disney. Gente, vale super a pena e funciona direitinho você ir de trem. Eu fui de trem e foi bem tranquilo, é bem fácil de se localizar. Eles falam lá quando você chega, né, que é a Disney Paris, que é a Disneyland, o parque, para você poder saber se esse trem está indo para a Disney. Tem o desenho lá do Mickey, então, no letreiro, no metrô. Então, é bem fácil de ir e vocês vão economizar. E se vocês tiverem um cartão Navigo, vocês não precisam comprar a passagem, porque já está incluso aí no seu cartão esse tipo de passagem. Vocês podem ir para lá. E se vocês forem comprar a passagem, ela é um pouquinho mais cara do que o... Um pouquinho não, bem mais cara que o bilhetinho, né, para você turistar ali pelo centro de Paris, que é 1,90, para vocês irem para a Disney, é 7,60, ida e 7,60 a volta. Então, façam um Navigo aí, que vale a pena. Já está incluso aí a passagem para a Disney. A minha sexta dica aí para vocês é... Quem gosta aí da Disney, que gosta dos personagens, que quer conhecer e tirar foto com os personagens, Assim que você chegar no parque, compre o livrinho para a assinatura dos personagens. Gente, e uma dica melhor ainda é... Já levem esse livrinho. Assim, por exemplo, se você comprar um caderninho personalizado da Disney, ou você mesmo personalizar ele para ele ficar bonitinho da Disney, vale super a pena, porque esse livrinho lá, ele é caro. O mais barato que eu encontrei foi 9,99 euros. Eu achei caro, mas eu comprei, porque infelizmente eu não tinha isso na cabeça, assim, para poder levar, eu não pensei nisso antes. E chegando lá que eu falei, ah, eu quero pegar a assinatura dos personagens, e além das assinaturas, eu quero colar as fotinhos com o personagem, né, no livrinho, que eu acho que vai ficar bonitinho. Só que eu não comprei o caderninho antes, e eu ia pagar bem mais barato na Proimark mesmo, né, que eles têm a coleção da Disney, eles têm algumas opções de caderninho por 2 libras, 3 libras, e lá eu paguei 10 libras nesse livrinho de assinatura. Então, essa dica aí. Se querem pegar a assinatura dos personagens, tirar fotinho com os personagens, leva o caderninho personalizado aí da Disney de casa, que você vai comprar em alguma lojinha bem mais barato que lá dentro, ou, ah, não, não, eu quero o livrinho de lá da Disney mesmo. Ou, se você esquecer. Primeira coisa que você fizer lá no parque é, compre já o livrinho, porque conforme você vai andando pelo parque, você vai vendo o tempo de fila pra conhecer aquele personagem, às vezes tá um tempo legal e você consegue a assinatura do personagem ali. E aí você não tem que se preocupar em ter que sair, comprar, correndo o livrinho. Já chega lá e já compra. E, gente, a minha sétima dica aí pra vocês, pra Disney é Fast Pass. É isso mesmo, gente. Bem, como a gente não foi na temporada o nosso ingresso, a gente não precisou pagar mais pelo Fast Pass. Então, o Fast Pass lá era gratuito. Então, assim, vale super a pena. Por exemplo, às vezes o brinquedo tá com 70 minutos de fila. Você pode ir lá pegar o Fast Pass pra aquele brinquedo e aí você vai caminhar, vai pra um outro brinquedo que tá com tempo menor de fila e você volta no horário do seu Fast Pass e usa aquele brinquedo. E aí você não pega aquela fila enorme, você pega só a fila do Fast Pass, que é bem mais rápida. Então a gente usou isso pra algumas atrações, não usamos pra todas, até porque pra você pegar o novo Fast Pass, o primeiro Fast Pass tem que ter sido vencido, né? Ou você já tem que ter utilizado lá o horário. Então não tem como pegar vários Fast Pass ao mesmo tempo. Mas vale a pena pra você poder ir em brinquedos que o tempo de fila é muito grande. Então, uma diquinha aí é Fast Pass. Bem, gente, então é isso. Essas são as minhas dicas aí pra viagem da Disney Paris. A minha viagem foi muito legal. Eu gostei bastante de ter incluído no meu roteiro em Paris a Disney. É um lugar mágico realmente, é um parque muito diferenciado, é tudo muito lindo. Parece que você tá entrando assim no universo da Disney mesmo, uma coisa muito especial. Pra quem é fã aí, tenho certeza que vocês vão amar. Então, quem tiver a oportunidade de ir pra Paris, inclua no seu roteiro, porque vocês vão gostar bastante. Essas são as diquinhas. Espero que tenham gostado. Já vão deixando o like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito. Comentem. Um beijão e tchau, tchau.